Aí, rapaziada, vamos se inscrever aí no YouTube, youtube.com barra craque neto, tá legal? 10, craque neto 10. Vou contar uma história do Flamengo, eu tô aqui no Rio de Janeiro, tô pra fazer a final aqui, né? Entre Palmeiras e Santos. Eu nunca tive com o c... tão quente na minha vida, velho. E o pé? Eu espero que ele entre com três atacantes, com o William um dedo. Tá se refrescando aí, tá quente, viu, gente? Tá quente, o neto tá se refrescando aqui. E segunda-feira... Eu quase assinei o contrato com o Flamengo. Na época que o Zico foi jogar na Odinese. O Jorge Elal, ele tentou me contratar. Conversei com o Jorge Elal. Foi, assim, uma experiência muito legal que eu tive, porque, pô, você vir pro Flamengo jogar num clube tão grande, né? Um dos maiores clubes do mundo, o Flamengo. Que hoje se encontra num momento muito bom da administração do Eduardo Bandeira, do Landinha agora. Com algumas coisas que eu sou muito contrário ao que eles fazem, ao que fizeram, ao que deixaram de fazer. Mas teria sido uma honra, assim, ter vissido a camisa 10 do Zico. Um beijo, Zico. A gente ama você. E, por sinal, eu não joguei 1% que o Zico jogou. Mas seria, assim, muito legal. Eu fiquei muito empolgado. Foi uma época do Guarani. Eu tava já, né, me despontando no Guarani. E quando eu conversei com o Sr. Jorge Elal, que me tratou com muito carinho, com muito... E aí, nessa transição, tinha uma... O Gilmar, que era o meio-esquerda, que ia em todas as divisões de base, que foi um craque. Foi um jogador exaço, um jogador incrível, o Gilmar. Ele tinha um outro... Ele era o Gilmar Pipoca. Mas, eu não sei por que Pipoca, mas ele jogava muita bola e ele era o sucessor do Zico, né? E ele, das que eu tenho de base, ele sempre foi um dos melhores meio-esquerdos que as divisões de base tinham. E aí, automaticamente, eu fui surgindo do Guarani, fui jogando nas seleções, comecei já como titular do Guarani. E aí, eu quase tive a grande chance da minha vida de poder ter substituído o Zico, o que seria, pra mim, uma coisa incrível. Mas não deu certo. Mas me tornei um grande amigo do Zico, do Júnior, dos filhos do Zico, da Sandra, a esposa dele, que é uma mulher incrível. E uma coisa que não deu certo. Mas hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu pensei muito nisso. Poderia ter dado.